Desliga os seus microfones, por favor. Júlia, desliga o seu microfone, por favor. Bom, pegue o seu book aí, livro. Pegue o seu livro. Na hora que aparecer a apresentação para você, é só falar, ok? Faz um like aí, ó. Na hora que aparecer a gravação, você faz um like aí. E na hora que aparecer a apresentação também. Faz um like aí. Ok, Marco, já está chegando aí o quadro virtual para o Marco. Laura, ok. Pedro, ok. Perfect. Júlia, ok. Bom, todos estão conseguindo visualizar, então, o quadro virtual, né? Ô, tia, eu tô pedindo em mim. Ô, tia, pra mim tá pequeno. Eu não, tia, eu nem tô conseguindo ver. Eu nem tô achando, eu nem achei. Vamos continuar? Não, você vai lá. É pequenininho assim, mas dá pra entender de boa. Fernanda, é só colocar no procurar a Isabelle o meu nome. Ah, é, consegui. Conseguiu? Sim. Pra alguém, é só procurar meu outro nome, porque aparece duas vezes, duplicado. Então, vamos lá? Vou ligar a câmera novamente. Bom, para fazer a correção do homework, esse homework estava difícil, né? Nossa. Não tô gostando mesmo. Muito difícil. Que nada, tia! Muito difícil. Nada a ver. A tarde inteira. Não, eu... A noite inteira. Fazer um homework. Um segundo, só isso. Vem, Pedro, eu estou brincando. Lógico que ele é fácil. Então, vamos lá, só fazendo um check aí, ó. Letra A. Color the guitar blue. Então, eu coloquei aqui, ó. Blue guitar. B agora. Letter B. Color the symbols red. E aí, eu coloquei aqui os pratos red. C. Color the tambourine yellow. Página 76. Fazendo a correção do dever. Onde é? Você não vai fazer o pai na 76. E por último... Não, eu falei que não era para fazer o ponto de... De referência, não. O... É ponto de referência mesmo. Eu falei que não era para fazer, que hoje eu iria explicar. E por último, color the maracas green. Colored the maracas green. Você confundiu então, Pedro. Oi. Esse dever foi tão fácil, que na hora que eu olhei para ele, eu pisquei e já estava pronto. É verdade, Abraão. Olha, você mandou. Eu cheguei lá, fui olhar para ele, eu pisquei e já estava pronto. Muito fácil esse homework. Ô, Pedro. Não vai dar tempo de você fazer esse homework, já que você anotou a página errada. Faz o seguinte. Marque cada cor que você precisa colorir e depois, mais tarde, você termina. Combinado? Ok. Vamos lá. Retornando para a página 75. Retornando para a página 75. Eu tenho aí duas palavras. Can e tenho can't. A palavra can't significa posso. A palavra can't significa não posso. Então, faça essa anotação aí debaixo da palavra can't e debaixo da palavra can't. Posso e não posso. Escreva aí, faça essa anotação aí na página 75. Como está no vídeo final. Página 75. Ponto de referência. Posso e não posso. Can't é tudo aquilo que você pode. Can't é tudo aquilo que você não pode. Escreva aí, ó. Igual está no quadro virtual. Ô, Laura. Tia. Tia. Isso deve ser que vai sair na prova. Ô, Laura. Não. A revisão da prova vai ser ele semana que vem. Eu vou explicar. Tia. Sabe se você quer pedir can't e can't? E can't é não posso. Vou explicar. Por enquanto, você só faz essa anotação. Ô, Laura. You can't. Eat. Você não pode comer. Right now. Agora. You can't eat right now. Ok, Laura? É só um exemplo que eu estou dando, Laura. Pode ligar a sua câmera novamente. Não precisa ficar com vergonha. Bom, então, can't é tudo o que eu posso e can't eu não posso. Já fizeram a anotação aí? Deixe o seu like, por favor. Não precisa se inscrever no meu canal, mas escreva no seu book aí, ó. Entendeu? 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 Ótimo. Pra se inscrever no caderno, mas só que pra não se inscrever no canal. Oi, filha. Foi ótimo. Porque no dia que eu expliquei isso, a primeira vez, você falou assim, eu não entendi, foi nada. Lembra? Ah, como é que não a trape? A melhor que está tendo é essa? É. A melhor que está. Não é nada que piada ruim. Essa daí é velha, tia. Então, eu vou arrumar uma outra nova. Mas essa é legal. Não precisa se inscrever no canal, mas escreva no book, no caderno ou no livro. Sim. Bom, então vamos lá. Usando o can e o can't. A partir de agora, nós entendemos que can eu posso e can't eu não posso. Primeira frase aí, ó. Dandara. A Dandara, será que ela can ou can't play the guitar? Olha naquele texto anterior que nós fizemos ontem. No texto aí, fala-se a Dandara can ou can't play the guitar. Aonde que nós escutamos a história? Na atividade 8. Tem aí, ó. Esse aqui, ó. Vou até mostrar aqui. Aqui, ó. Can. 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 Esse aqui, ó. Can ou can't? Can. Mas é 74. Está aí do lado da 75. Can. O Pedro já conseguiu achar. Você acha, Caio, que ele está correto? Você acha que ele está correto? A Dandara can't play the guitar? De acordo com a nossa informação aí, ó. Da atividade 8, página 74. Abraão, desliga o seu áudio, por favor. Muito obrigado. Então, muito bem. A Dandara can't play the guitar. Aí, agora, o Ibi. Ele quer saber o Ibi. O Ibi can't play the piano. De acordo com a informação da página 74. E 4, no quadro aí, que você vai ter o buchinho. Can't. Ó, o Marco já falou que não. Que can't. Can't. Muito bem. Can't. 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 O Ibi can't. Ele não toca piano. Está aí na informação do quadro da página 74. Agora, Violet. A Violet. Can ou can't play the guitar? Can't win. Can't. 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 Pera aí. O Marco está falando can't. O Pedro está falando can't. Abraão, o que você acha? Can't. Can't. Rian falou can't. Can't. Muito bem, Rian. Muito bem. Can't. Até porque tem um X aí, né? É. Isso quer dizer que ele não toca. Não toca. Can't. Ele não pode. Ele não toca. Ele não tem essa habilidade de tocar. E por último, o Billy Boy. Ken ou can't da Bungle Joss? Ken. 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 Ken nessa informação. Eu já tinha olhado isso. Ken. 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 Oh, dá para fazer alguma coisa com Ken. 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 Então, o que que é isso, moça? Vamos lá. Até isso. Até isso, eu vou explicar. observer. Oh, tia. Mais um pouquinho, a Fernanda fala bacana. Mais um pouquinho a Fernanda falou bacana Você vai entender a diferença de quem e de quem? Cana? Ah, você... Deu? Eu gosto Fernanda Você conseguiu entender a diferença de quem e de quem? Sim Fernanda, você conseguiu? Porco Yes Agora nós vamos para o gay Para o jogo Tia, se eu não souber o que significa Então você vai chutar Ou quem ou quem? Combinado? Porque aí você vai aprender com o seu chute Aí se você chutar, você vai aprender com o chute Então, desligue as câmeras, por favor Agora não é a página não Agora vai ser o jogo Eu expliquei a diferença de quem e de quem E agora nós vamos fazer o jogo Então, prepare aí na sua cadeira Coloca o livro aí que já terminou de completar Calma, eu vou deixar o livro Eu só espero que você vai ler É, vai Você vai mandar o livro Já terminou de completar Oi, Rian Ai, ai, ai Desliga aí, Rian, o seu som, por favor Hã? Tá bom Vamos lá para o jogo Desliga o seu som, Rian Isso, obrigada Então vamos lá Os nomes que eu irei chamar Será aleatório Não vai ser por ordem de chamada Vai ser aleatório Tá? Não será por ordem de chamada E também Deixa eu pegar aqui E também Quando eu chamar o seu nome Você vai ter que falar stop E esperar um pouco Porque às vezes a internet Até você falar stop E o stop chegar para mim E até eu clicar Às vezes tem alguns minutinhos Então você tem que esperar parar E também Você vai ter que falar Ou can Ou então can't Só isso Tia, can Ou então feature Can't Só isso Você vai completar a frase Ou com can't Ou com can't Ok? Isso Ou can't Faz um like aí Se entendeu Tia, eu não estou vendo Sua apresentação Perfeito Eu não estou vendo Sua apresentação Vai lá na Isabelle No ID de Isabelle Procura lá Apresentação Achou? Achou ou não? Da hora que achar Me fala aí Tia, qual página? Tia, demorou um século Tia, qual página? Página não, Marco É o game Ah, não é página Tem página não, Marco Como é que a setinha Está andando em uma página? Um século E clica Conseguiu achar? Conseguiu achar? Só para você que não está aparecendo Todo mundo consegue visualizar alguém? Todos estão conseguindo? Faz um like aí Sim, sim, sim Sim, sim, sim Abraão, desliga seu microfone Abraão, desliga seu microfone Thank you Marco, desliga seu microfone Bom, o microfone que vai ficar ligado É da pessoa que eu chamar Tá? Porque senão o game vai travar O microfone que vai ficar ligado É o microfone da pessoa que eu chamar Então eu vou desligar minha câmera Para não travar E aí a pessoa vai ver somente o game agora Não vai ver mais minha câmera Vai ver somente o game Ok? Rian, você conseguiu ver o game agora? Rian? Conseguiu o game? Sim Ótimo, por favor Vou iniciar então com o Gustavo Gustavo Liga seu microfone Gustavo 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 não está presente? Então eu vou fazer o seguinte Depois do Gustavo Será a Fernanda Fernanda Eu? Eu? A hora que você quiser é só dizer Stop Agora? Eu, hein? É Tá bom Stop E ela É uma das minhas coisas favoritas Da Snake Can Can ou Can't Crawl Snake É a imagem que sai do lado É a cobra E a palavra E a palavra Eu não vou falar o significado agora Você acha que é Snake Can, pode, crawl Ou ela não pode Can't, crawl Se você não sabe o que significa crawl Você vai ter que chutar Porque depois nós vamos aprender o que é crawl Não é pra traduzir, hein, gente? Então você acha que é can't ou can't, crawl? Eu acho que é can't Você acha que é can't? É porque eu não sei o que é a última palavra, então é um chute Ok Tudo bem É um jogo Eu posso falar o que é crawl Bom A palavra crawl O Pedro quer falar o que é crawl O que é crawl? Rastejar Rastejar Então se crawl é rastejar Fernanda, novamente Você continua com can't Ou vai mudar? Vai mudar, né? Vou mudar pra can't Então você mudaria pra can't Muito bem Então, a partir de agora Nós já descobrimos que crawl é rastejar E o snake can't crawl Diz que páginas? Can't crawl Lucas, não tem página Não é página, é gay Um jogo Ok? É gay Vamos agora para o João Pedro Ô tia, ele viajou Ele viajou? Yes Então nós vamos para a Júlia Ô tia, eu também quero Calma E eu? Júlia Júlia Ameida Depois da Júlia Ameida vai ter a Esté Então ó, já fica com o microfone desligado Depois da Júlia e a Esté E depois da Esté a quem? Lara Júlia, Esté e Lara Vai Júlia Vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Passou a vez da Júlia Depois eu volto na Júlia então Então vai ser a Esté Parece que a conexão da Júlia está ruim Depois eu retorno Esté Oi Pode falar Stop Stop Pim Pode que eu saia do nada Depois eu volto você, Júlia Eu retorno Vamos lá, Esté The cat Can Ou can't Fly Can Ou can't Fly O Marco já está colocando a mão nos olhos Can Eu sei o que é can't Can Calma Can Can Eu cheguei a travar É a vez é em pé, Lucas A vez é calma o que acontece Calma, Lucas Você chegou agora Bom, o game é o seguinte Você só vai completar com a palavra can Ou can't Pode Can significa pode Can't Significa não pode Então você só vai falar can ou can't Ah, tá Bom Esté Can 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 Você acha que pode? Can Can O que seria Bom, ok Esté já deu a resposta Quem sabe Eu quero que a palavra fly Eu, Tia Eu sei o que é O que é fly Voar Voar O Lucas falou aí também Voar 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 Eu não sabia que gatinho foi o quadro Então qual seria a sua resposta, Tia? Deveria ser? Can't Ah, como é que fala a língua? Can't Can't Vamos para a Lara Lara, Sofia Lara, Sofia Liga seu microfone Lara, Sofia Eu acho que ela não quer Bora, Lara Quer, Tia? Não Que não tem essa não Nós estamos aprendendo juntos Vamos para a Lara Esse já foi Tia Oi Fala Ô, Tia Posso ir? Obrigado Bom, Lara Desliga os microfones, por favor Porque eu estou chamando aleatório Vocês ficam ligando o microfone Vai interferir no da Lara Somente a Lara Lara Você agora Você pode digitar no chat, ok? Sua resposta Se é can ou se é can't The alligator Can ou can't Sing Can ou can't Sing Lara Qualquer coisa você pode colocar aí no chat Se sua internet estiver ruim Você coloca no chat Se você acha que é can't Ou can't Tudo bem, Lara Se errar é isso mesmo É um jogo Nós ainda estamos aprendendo Vamos lá Se você acha que é can't Como eu tinha errado no começo Mas aí eu sabia Eu que era can't Aí eu soube Sim É isso mesmo Ou can't Qual que você acha aí? Eu coloquei a opção aí Você vai digitar Se é can't Ou se é can't Can't Sing Te posso falar Cantar 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 Sing é cantar E aí o alligator Ele pode cantar? Pode Não Então a resposta O que ele vai ser Se você é no filme da Tiana Ele consegue tocar Trombete Então, Lara Presta atenção A resposta Seria Can't Porque quem canta Seus males espanta Ah, não Quem canta Seria um ser humano Seria o ser humano E ele é um jacaré E o jacaré não canta Então, can't Não pode Tá? Não pode Can't Não, Lara Eu estou brincando Ô, Lara O que que você não gostou? A brincadeira? Então, me desculpa I'm sorry É isso não, tia Eu errei Eu não gostei Ah, você não gostou Que você Ai, mas o que que tem? Nós estamos aprendendo ainda São palavras novas Pra vocês Eu não ensinei ainda Sing Eu não ensinei Crow São palavras novas Entendeu? E agora nós vamos aprender Ô, suíte O próximo que eu vou chamar Seria o Luca Lucas Ô, Júlia Você não foi, né? Teve várias ocasiões Depois eu vou fazer a Júlia Ok, Júlia Eu tenho várias ocasiões Não, eu me dei aqui no microfone Que eu vou chamar Vamos lá Eu vou parar aqui com o stop Porque Pra não travar Lucas E depois a Júlia Abraão, desliga seu microfone Lucas, caiu no purple O que que é? Peraí, esperaí Agora vamos lá The dog Você acha que can Ou que can't? Run Can Can? Por que que você acha que é can? Porque você chutou? Ou porque você sabe o que que significa run? Eu sei o que que significa run O que seria run? Corre 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 Run Isso mesmo, garoto Então The dog Can Run Muito bem O cachorro Corre até aqui demais, né? Faço essa Tem umas que são mais difíceis Tem outras que são mais fáceis Júlia Hoje e depois eu quero ver Porque eu tô emocionada Júlia Cadê a Júlia? Quando eu chamo a Júlia Ela vai embora Júlia? Ai, meu Deus Júlia Vamos lá, Júlia The bird The bird Can't Ou can't Fly Fly Tá muito fácil Você acha o que? Ou can't I believe Quem tá cantando isso, tia? A tia A tia Lembra dessa música que a tia acabou de cantar I believe Hoje você sabe o que vai traduzir Fly, fly, fly Tem uns negros Fly, fly, fly Fly, fly Fly, fly, fly Fly, fly, fly The bunny butterfly Eu acho que é can Você acha que é can? Que can, menina? Can, can, can É can Can, can Can Eu disse daqui a pouco ela fala cana É Bom, a palavra fly significa voar Então, can The bird can fly Of course The bird can fly Agora eu irei para o senhor Pedro Júlia Você não vai acertar, sentente? Pedro de Arimateia Você acertou, Júlia Pedro de Arimateia Pedro Oi Bora lá Let's go Stop And stop Saiu no red Bora lá The kangaroo Can ou can't Jump Can, can 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 Será que ele acertou? Can O que que é jump, Marco? O que que é jump? Saltar Jump É pular Saltar Pular Muito bem Pular O Rian que está traduzindo aí, ó Vai sair saltar Mas é pular Saltar também, né? Vamos lá? Ah, então Você disse can E você acertou Very good Próximo agora O senhor Abraão 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 Can Or can Can't run Run fast Can't Conte, hein? Eu entendi Can't Eu entendi Can't É mó lenta Como diz você Mó lenta Imagina Então seria Can't E você acertou Augusto agora Opa Esse aqui não foi ainda não Augusto Bora lá, Augusto Liga seu som Ou então vai pelo set Stop Blue The fish Can Or can't Swim Can Can Por que você escolheu can? Porque De nada Ele nada Swim É nadar É verdade Porque ele nada Muito bem Então The fish Can Swim Vou chamar agora O senhor Rian Oi Vamos lá Ô Lucas Para de fazer isso No chat Lucas Stop Please Stop 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 Já fiz stop De ar Rian The fish Can Or Can't Run Deixa eu ver Não vai traduzir Não vai traduzir É pra falar É quente É quente Você acha que é quente? Por que você acha que é quente? Ele não corre Ele não corre Ele só nada Exatamente Ele não corre Ele só nada É verdade Very good Excelente Vou chamar agora Ô tia Ô tia Ô tia Ô tia Ô tia Se fosse um milagre Pra ele nadar E correr Verdade Luísa Liga seu microfone Luísa Luísa Where are you? Ligou o microfone Lu? Sim Ótimo Pode falar stop A hora que você quiser Stop Purple Parou no purple Vamos lá Luísa The turtle Você acha que can Ou can't Fly Você acha que can Pode Ou can't Não pode Fly Can't Você acha que can't Por que que você acha que can't Luísa? Por que que você acha que can't? Tartaruga não voa Exatamente Luísa The turtle can't fly Tartaruga não voa Muito bem Luísa Very good The turtle can't fly Muito bem Vou chamar agora O senhor Caio Eduardo Senhor Caio Eduardo De Jesus Caio Eduardo O Caio Eduardo Na hora que nós Chamei ele Ele sai da reunião O Lord O Marco Será você E depois o Caio Eduardo Ok? Vamos lá Pode falar Stop Stop Green Isso aí está tão difícil The bird Can't Ou can't Ride a bike Can't Can't Por que? Por que? Porque Sei lá Sei lá Sei lá Chutou Não Eu não chutei Pelo meu instinto Tipo Bike Que um passarinho Não combina muito Então Ô tia Ótimo Você fez a associação Isso mesmo Marco Mas está certinho Bird And bike Tem alguma coisa a ver? Não Não tem Então é isso mesmo Eu sei o que significa E o que seria Abraão? É Correr na bicicleta Passarinho não corre na bicicleta Andar de bicicleta Exatamente Ride a bike Andar de bicicleta E o Marco acertou Fazendo a ligação De bird com o bike The bird Can't Ride a bike Voltando agora No Caio Caio Você Caio Liga seu microfone Abraão Desliga o seu Turn off Caio Turn on Please Turn on Turn on Your microphone Caio Cadê você? Eu não tenho certeza Ele está Ele está Presente Eu consigo ver Todos aqui Caio Ou então Inscreva alto No chat Caio Onde você está? Azaf Então vai Vem azaf Então você Azaf Caio Eu vou com azaf E depois eu retorno Para você E aí você responde No chat Já que seu microfone Não está funcionando Ok Caio E aí nossa Vai ser pelo chat Vamos lá Azaf Stop Ele não quer a tia Ele não quer a tia Ele não quer Quem não quer? O Caio O Caio? Então vamos lá Da snake Can Can or can't Grow? Can 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 Oh tia Esse já foi Exatamente Esse foi o primeiro Que seria Can Que seria Rastejar Eu vou fazer outro aqui Para ver se foi outro Azaf Deixa eu colocar para a espina aqui Ou tia, você podia ter feito assim Todas essas coisas Ah, esse não foi Azaf, esse não foi The caterpillar Can't ou can't Não Can't Por que você escolheu can't? O tia Azaf, a caterpillar não pula Exatamente, Azaf O caterpillar, ele não pula Ele rasteja Muito bem O tia, então se ele pular Tipo de uma folha alta, então ela vai morrer Quase, ou vai quebrar a perna Sim, porque a forma De caminhar, de locomoção Do caterpillar É rastejando, é crawl Não seria jump Muito bem E agora E agora Laura Laura Cadê a Laura, gente? Fica aqui, tia Sua vez agora Só falar stop Stop Red Ah, essa aí está tão difícil, Laura Essa aí está tão difícil Tia, eu não consigo ver sua tela Sarcasmo É, tia Sarcasmo Pode falar, tia Pode Can't Can't Porque não tem como o Snake Play Tennis, né? É Então seria Can't Muito bem Eu não chamei O Arthur Gabriel Eu marquei aqui Que na próxima aula Eu não chamei O Arthur Gabriel Não chamei O Caleb Ele está mudo, tia Ele não fala Lucas, você também não participou, né? Eu participei, tia Você participou Não, eu estou falando Quem eu não chamei Por quê? Presta atenção Todos agora Nós vamos fazer uma revisão Ah, mas eu participei Presta atenção Todos agora Nós iremos fazer uma revisão The Snake Can't Ou can't crawl Seria a opção Can't Porque crawl é rastei Já The Cat Seria Can't Porque fly É voar Ô, Rian, desliga aí Que agora eu estou fazendo A explicação de todas as frases E aí o Cat Ele não voa Então seria can't O Alligator Ele não canta Sing Sing é cantar Então, can't The Dog Ele pode run Correr Então, seria can't The Bird Seria can't Porque o Bird Ele pode voar Can't fly O Caterpillar Can't Porque ele não pula Can't jump O Canguru Ah, o Canguru não foi Ah, então eu vou chamar O Canguru não foi Então fala pra mim Fazendo favor Ô, K Ô, Kaleb Kaleb Ô, tia, eu já sei a resposta Ô, tia Ô, tia Eu sei Mas o Canguru O Canguru já foi O Canguru já foi O Kaleb não O Kaleb seria Keno ou Keno? Tia O Canguru já foi, tia Foi não Tia Canguru Já foi Já foi O Canguru Eu acho que não foi não Foi sim Foi sim Foi sim Ah, então pronto Então vamos fazer revisão O Canguru Ele can't jump Ele pode pular É a forma de locomoção dele Sim O Canguru Ele can't run fast O Canguru Can't swim Pode nadar Sim Swim é nadar Ô, Júlia, desliga seu microfone O Canguru O Canguru, de novo Ele can't run Porque ele não pode correr Porque ele não pode correr Porque ele não pode voar Foi até a Luísa que falou para nós Não pode The bird The bird Can't ride a bike Foi um marco Me parece que pegou essa The snake Can't play tennis Ok Bom O que vai cair na avaliação? Não vai cair essa matéria Can e can't Porque ainda eu não terminei de explicar Vai cair sobre daily routine Aquelas rotinas diárias que nós estudamos Sleep Wake up Acordar O que mais? Have breakfast Café da manhã Então Jantar Jantar Lunch Have lunch Então, horário também Os números de 1 a 50 em inglês Estudar Porque vai cair sobre os horários Da pessoa Da rotina de uma pessoa Praticamente é da página 53 até 65 Mas Eu irei fazer Na quinta-feira Uma revisão com vocês Dessa unidade 4 Na quinta-feira A aula está acabando? Já Faltam dois minutos para a aula terminar Então Presta atenção Vocês vão estudar a unidade 4 Porque eu vou fazer Provavelmente vai ser um game Nossa revisão vai ser um jogo Não vou fazer revisão de escrever no caderno não Vou fazer de game Que eu acho mais interessante Na aprendizagem Então Estudem Tá? Lesson 4 Porque aí a revisão nossa dessa unidade Vai ser Na quinta-feira Alguma pergunta? Não 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 Ô tia, acabou a sua aula agora? Acabou Essa é a única pergunta Acabou a aula? Bye bye Tchau tia, bye Tchau Bye bye E se alguém tiver algo a perguntar? Tchau Tchau Obrigado.